O que é isso? Com muita raça e amor Vivamos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro Galo forte e vingador Festeja a massa atleticana Chegou a sua hora, ele tá Tá que comemora o dono da festa Savarino na tabela com Natan Sobrou pra ele esteirinho Abre o marcador O galo do gigante da Pampulha Um para o galo, zero para o Santos Savarino balança, balança Balança as cortinas brancas Da casa do Jean O galo na frente, um a zero O menino Peralta não precisou de mais que dois minutos Para fazer a tabela com o Natan E sair cara a cara com o goleiro do Santos Aí meus amigos, cara a cara É a canhota na bola Que foi morrer no canto direito do goleiro Santista Ô seu juiz Ô Paulo Roberto Escreve o nome do Savarino na súmula Porque na rádio da massa Tá conferido e confirmado Vê se o galo uma zero Era bom, se havia arranca a beijada Defensiva Pererecou na grande Era espirrou com o Atlético Olha o que, não é só bate a direta Trabalhou na coxa Ajeitou na grama Pingou a frente Agora vai fazer Savarino Olha o tiro É galo Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria na vitória Galo forte vingador Clube Atlético Mineiro Galo forte vingador Festeja a massa atleticana Chegou a sua hora e tá Tá que comemora o dono da festa Outra vez pela segunda vez É Savarino O venezuelano do Savarino Um babão para o ângulo Um pombo sem asa Dois para o galo Zero para o Santos Savarino balança 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 as cortinas brancas Da carta do João E faz coraçãozinho Paulo Roberto Prestes Dois a zero Aí sim Ivan Um gol Que mostra toda a qualidade deste elenco O passe do Queno de Cavadinha Foi qualquer nota Ele encontrou o Savarino pela direita De pé na direita Uma bomba no ângulo esquerdo do goleiro João Que nada pode fazer E só viu ela morrer lá dentro Ô seu Paulo Roberto Escreve mais uma vez o nome do Savarino na súmula Porque na Rádio da Massa Tá conferido e confirmado Vence o Galo 2 a 0 Atletico Passamos muito de você A alegria de viver Como tivemos a vencer Entidade Generada por brilhou Contagiam o que foi De gerações a geração Sentimento Que a voz de serra ouve medo Nas a terraza sou de medo Que nas gerações a se perreço A alegria de morro Passamos muito de você A alegria de viver Que nos temos a vencer A alegria de morro Que a voz de serra ouve medo A CIDADE NO BRASIL